Olá amigos do YouTube, eis aqui mais um vídeo do canal Diversidade Visual, por aqui Alexandre Tavares. Vamos apresentar aqui o vídeo falando sobre uma árvore muito especial, uma árvore que produz o fruto chamado nespera, ou aqui no Brasil a mecha amarela. Então vamos aqui apresentando essa árvore, olha ela aí, carregada de frutos. Então é isso aí, não deixe de tecer os seus comentários, dar o seu like e compartilhar esse vídeo aí, para que todos possam aprender sobre essa fruta maravilhosa aí. Então vamos aí, solta a vinheta! Olá galera do YouTube, estamos aqui para mais um vídeo do canal Diversidade Visual. Quem vos fala é Alexandre Tavares, fazendo aqui a demonstração e apresentando para vocês aqui a árvore da nespera. Nespera ou ameixa amarela. Aqui no Brasil é conhecido dessa forma. Nespera ou ameixa amarela. Eis aqui os seus frutos. Uma árvore que cresce, que pode chegar até 10 metros. Essa daqui, ela está basicamente quase nessa altura, né? Isso aqui é uma quadra de óleo esportiva. Então essa planta, ela está ali do chão e vai até lá quase a metade daquela árvore ali. Então ela já deve estar aí com uma base de uns 9 a 10 metros. Então, o seu fruto está aqui. É um fruto rico em vitamina A, vitamina C. Tem os minerais também muito bons, muito bons. É uma fruta que é rica em pectina, muito boa para consumir em natura, fazer doces, geleias, de forma geral. Pode ser feito suco, né? Ela tem uma carne macia, possui sementes de número de 1 até 3 sementes internamente. É uma fruta muito boa nos cítricos, tá? É uma fruta que possui, como eu já falei, vitamina A e vitamina C. Tudo aquilo que um ser humano precisa. O ser humano precisa dessas vitaminas diariamente. Então temos aí, essa aqui é a árvore da Nespera. Eis ali um pássaro muito lindo, né? Não dá para vocês focarem. Não, mas ele apareceu aqui, um azulzinho. Muito bonito, olha aí. Está carregada de nesperas, ou ameixas amarelas. Então é isso aí. É o que eu queria apresentar. Já é uma árvore muito conhecida. Ela não é nacional, ela não é uma árvore nacional. Ela é muito cultivada também no Japão, na China e aqui no Brasil, bastante. Está em terceiro lugar na produção de nesperas. Então aí, uma excelente... Um excelente exemplar. Uma árvore muito bonita com frutos que servem aqui nessa região. Aqui, como aves que visitam aqui, tem o jacu. O jacu vem aqui e se delicia aí. Assim como diversas aves também se alimentam aqui desses frutos. Então é isso aí, galera. Alexandre Tavares do canal Diversidade Visual apresentando aí mais essa espécie da região aqui. Não deixe de deixar o seu comentário. Apertar aí o sininho para receber novos vídeos. Compartilhar. E deixar aquele like para o Alexandre Tavares do canal Diversidade Visual. Até o próximo vídeo, galera!